Bem-vindos às sinuosas curvas de Húngaro Ring, uma pista popular que já coroou dois campeões mundiais. É hora do grande prêmio da Hungria. Nico Rosberg deve estar se sentindo especialmente confiante quanto a vencer essa corrida, já que largará na pole position em um dos melhores carros que a Mercedes já fez nas últimas temporadas. Ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem, mas vai ter bastante concorrência. Eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil, principalmente considerando as equipes que estão por perto dele. A última prova foi uma corrida decepcionante para Lewis Hamilton e ele precisa se recuperar hoje. Nas entrevistas antes da corrida, Lewis falou bastante sobre a importância da concentração e de não ficar remoendo problemas e desempenhos ruins. Lewis pode ser muito passional e às vezes se deixar levar pelas emoções, mas desde que se transferiu para a Mercedes, ele tem mostrado um maior grau de maturidade e isso o ajuda a ter desempenhos mais regulares. Você consegue forçar uma vitória hoje. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Abertura 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 Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Abertura 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 Abertura